E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Viu o brilho na sua corrente, só não viu uma ideia brilhante saindo da mente, é o Pedro Tri que acabou contigo, cê fez até o show, vou com a rima, muito flow, mas deixa eu acabar contigo, meu maluco, agora eu já falo, tem truque, quem tem flow e não tem vima, se for de gol já é Luke. E aí pessoal, sabe nem cagar uma linha, Pedro Tri que pegue, hoje cê perde na minha, faz a sua história e para de viver a minha, deixa eu te falar Pedro, fica ligado, eu tenho 3, você não tem nenhum, sei que é um título emprestado, não pode ser tranquilo, sabe que eu sou de repente, com licença Repete, 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 repete,�네, pete, pé, toma a P do emphasize, toma a P da B que maluco, eu sou verdadeiro, ó Você sabe que não tem criado rimas, tô criando Agora essa criança é menor de idade, sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade, já era mano, cê não anima Isso é incrível, o que cê não pode ser é menor no nível Mano, você vai perder, primeiro não erra bem Você sabe muito bem que agora não desconta, só rimata pronta Você vai educar o caralho, vai educar quando você pega minhas contas Toda hora falando que eu sou criança, eu tô portando caneta aí no fuzil Desde pequeno eu tô pagando conta, caralho, a vida é do café, foi que eu sou infantil Que novidade pra mim, que trabalho desde os 11 Você acha mano que eu tô fazendo rima na hora, ou você acha que eu vim pra fazer pose Para de fazer isso, me acompanhe, mas não demorou muito pra eu estourar champanhas Porque conta, tu não deu bem pago, aqui que é quem paga as contas da minha voz Você tá pronto pra fazer pose, me compurei no mojo Falo de novo, em Monte Ago Ventura, pose de quebrada, levanto pronto pra dar rodo Você vai perder, torre e abrir, essa quebronização Sua coroa te criou na infância, paga suas contas é obrigação E eu cumpro, cê não me casa A vida métrica, na verdade eu sou um métrico, eu sou um pedreiro que tampa Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu não tenho de todo o projeto, mas agora falo o que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição, não construo, boto a casa abaixo Você é pesado? Bom, uniamente a gente renova Só que, depois de destruir a nossa casa, mano, me pergunta quem que é que vem construir uma nova Por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de novo, Oscar Niemeyer Construindo reto em cima de construções fortas Oscar Niemeyer tem construído a casa do safado Que fez o progresso que fez a Brasília pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no Plalhado Os caras que não sabem Quando assim, o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da Coop Pode ser Jay, Jay, Jay Semana que você apoia aqui em cima Eu vou te dar uma moral e vou mentir até que baixe Pode descer, fica tranquilo, moizão Tá de brincadeira? Pode descer, tá comigo, eu te garanto Fica tranquilo, ninguém vai levar sua carteira Sem maldade Eu nem preciso me exaltar e falar alto Tá tranquilo, mano, você tá ligado que é desse jeito O Ropolo toma a cena de assalto Esse cara é engraçado Esse cara vai sair com a cara no asfalto Primeiro o MC que reveste a mesma rima A mesma levada e a mesma presença de palco Você sabe que eu sei que faz história E é você que tá três semanas Repetindo a mesma derrota Pra você ver o qual é que eu mando alto O moleque é tão cuzão que ele desceu Mas tá se apoiando ali no palco É que eu tô me sentindo tipo num ringue E não agora numa batalha de MC Sabe por que eu tô encostado nessa parte Pra esquivar do soco tipo o Mohamed Ali? Você tá ligado que aqui você é bença? Você acha que você é bom? Mande rima como o Apollo Mas não diga o mesmo Mohamed ali Escutando essa porra até choro Mas o cara dele é negro, tá branco? Ah, Mohamed ele tomou um banho de cloro Pelo amor de Deus, meu irmão, você tá ligado A rima que é que é perfeito É porque tem muita força na peruca Mas você não entendeu Você cai do meu pão jeito de cabelo Sem cabelo te passo do mesmo jeito Eu te mando ser motária, ser parada Te mostro que eu tenho limite, disciplina E cética não é nada Arpa, micel, picolho Vou colocar o belão de molho Comendo canja Pera aí, pera aí Deixa eu ajeitar minha canja Tá ligado? Eu que louco, eu não faço meu disfarçado Mas tem do bagulho Você não gostou não? Então te veja Então vamos aqui, vamos lá Ei, 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 ei Ai, 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 ai Eu vou puxar essa rima Ela foi de suporte Eu vou fazer a rima que é a mais forte Você falou de goteira em casa Trombou o prado da telha norte Pode fazer na sensória E você sabe que agora eu mando um anil É o prado da telha norte Com a rima que veio lá do ponto frio Você veio com a rima do Pinho E eu, pensado que escutem, foi sétimo O prado da telha norte E o garimado da vila sésamo Eu poderia até responder Mas eu vou ignorar Vou deixar falar Até porque ela falou merda E falou que eu tô querendo até censurar Ô amiguinha, pera Se você tá se vendendo Vai aparecer na tela Eu sou a resistência Vendei a resistência Semana passada Tá no nome da favela É claro que eu conecto Pois joga no peito Jogo na sua mente Então segure Você já se prepara Mas é melhor você vir parar de alocar Sou fundível, tu ataca Faça o nível da tua marca Faz favor, amiga Você tem qual pretendo pra vencer Eu sou isso, sou aquilo Não é resistência Eu sou o quê? Demorou, parceira A minha rima ainda existe Pediram pra apanhar mais Vamo ver se tu resiste Ô, 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 ô Se o bicho isso vai aparecer é fundido Se eu tô grito que só E se tiver dos sentidos Nem vai aparecer Você não se esquece Depois que me senta Só ter que desaparar Você tá certa Isso você tem que vir também Mas você sabe que eu faço nada nessa parada Mas se tu grita Quem é pra jogar na cara de alguém Você não muda nada E continua sendo nada Eu não tô devendo, eu tô pagando E por isso eu tô te batendo e você apanhando É pra falar o que sente, então eu vou fazer Eu tô sentindo muita pena de você Vão! 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 Você falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tive baterlia nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho ana Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual fita, não é, vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com cara do que é da zona norte Aí meu mano, o meu te arregaça Cê é da zona sul, que é muito mais forte Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então quero ser homem pra você fazer Só se vai dinheiro, o bagulho acontece Porque você é cobre, no fim das contas Lá pra zona norte do Rio, você não volta Só volta um post e um salve, parceiro Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você bota um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Você tá ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa Dos caras mandando provisos e fazerem o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada, cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa a minha placa Anota a placa que eu passei por cima Eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu tô mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Talvez já te passa dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passado a final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tava e no mínimo eu corri na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida Eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe mentir Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista não desmereça a conquista Por que eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Demorou parceiro mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro prado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vai, 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 vai Tá ligado nessa pista Que eu sou soldado e eu não fico na teixeira A diferença é que te falou uma dita E eu te estregou uma dita de uma alberra Cê falou, ganhou mais de conta São de segundas, tá grito em cadena É que pra mim não é subir aqui em cima Só tem que passar tudo no jogueira Demorou, eu sei que a cena passa a mão a sua um fogo Mas não adianta você nem se crescer na batalha Se torna a vitória dos outros Faz agora, igona Sabe porquê? Eu não tenho que desistar E eu me desistar é uma vinha pra caralha Se mandar passar na galharia Se o prato não tivesse lá Ué! Tudo bem, vem, 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 vem!